Chegou! Essa também é boa de dançar. É uma agonia, fica fazendo esse som, um monte de gente parada, assim, sem parada pra ir. Quem quiser levantar e dançar... Ali no César de Vila Mariana, o pessoal levou o tronco, ela começou a ir pra dançar, mas acho que aqui não pega nada. Então, pode dançar. Só que ela tá subindo a palca, que vai virar muito... vai ficar muito hip. E aí... Estou sem parada, particularmente, comendo... Vai virar muito palco. Oi, Temos. E aí... Não, 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 não. Nem todo o trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo o trajeto é reto, nem o mar é regular. Passada, caminho todo, perco pra encontrar a bem voltável na vida, até que eu possa passar. Como um domingo que roda, traçando a linha sem fim. E desabando o futuro, tirando em volta de mim. Correndo o mundo, me engolir de vez. Vou girar o mundo, assim o chão se fez. Nem todo o trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo o trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo o trajeto é reto, nem o mar é regular. Nem todo o trajeto é reto, nem o mar é regular. Passada, caminho todo, perco pra encontrar a bem voltável na vida, até que eu possa passar. Como um domingo que roda, traçando a linha sem fim. E desabando o futuro, tirando em volta de mim. Correndo o mundo, me engolir de vez. Vou girar o mundo, com ninguém.